Ah é, estou a ouvi-lo, estou. Oi, aqui atrás. Atrás de nós? Vai para o negativo, vai para o negativo, anda para o negativo. Estão atrás de nós, estavam lá em cima. Mas vêm de cima. Vem de killer. Vai ser tot mesmo. Mesmo a sério. Já o viste? É o nosso 245. Caralho, foda-se. Estou no chão. Dá-lhe, mata a gacha.